Boiadeiro Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Todas as noites bem distante Eu sou um berrante E sempre eu vi O sertão inteiro escuta O troféu de uma boiada Um berrante replicando E alguém cantando Junto com a manada É a voz do boiadeiro E todo o sertão Faz em oração Que descanse em paz Ai, ai, ai Nosso companheiro Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Todas as noites bem distante Eu sou um berrante E sempre eu vi Boiadeiro não morreu Boiadeiro vive aqui Todas as noites bem distante Eu sou um berrante E sempre eu vi O sertão inteiro escuta O troféu de uma boiada Um berrante replicando E alguém cantando Junto com a manada É a voz do boiadeiro E todo o sertão Faz em oração Que descanse em paz Ai, ai, ai Nosso companheiro Ainda não morreu Olha só a voz do boiadeiro Ah, ai, ai Que descanse em paz Oęp da E a voz do boiadeiro Obrigado.